Ei, 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 o Cascão vai fazer uma dancinha enquanto você deixa o like e se inscreve no canal! 3, 2, 1, se inscreveu, né? Maria Cebolinha, hein? A fugitiva! Atenção, guardas! A Mariazinha conseguiu fugir! Não é possível! Perdemos a pista! Ela conseguiu fugir! Filhinha! Que maravilha! Você conseguiu escapar daquela prisão horrível! Aqueles malvados! Nunca mais deixo eles prenderem você! Nunca! Gostaria de saber o que a Mariazinha pensa quando está presa no chiqueirinho! Se tem uma coisa que a Dona Morte não faz, é trabalhar aos domingos! Ah! Finalmente chegou o domingo! Dia de ficar de papo pro ar! Recarregar as baterias! Dona Morte, chegou um fax pra você! Pra mim? Estranho! O único que sabe o meu número é São Pedro! É dele mesmo! É o nome de um cliente que devo atender amanhã! Dona Morte, chegou um fax pra você! Outro? É pra atender hoje! Mas hoje é domingo! Dona Morte, fax pra você! O seu trabalho está atrasado! Mexa-se! Vou consultar o sindicato da minha categoria! Vou ter que receber horas extras! São Pedro tem um estranho senso de humor! O nome do cliente de hoje é Domingos! E mora na rua Domingos Dias! Rua Domingos Dias! É aqui! Pois não? Por favor! O seu Domingos está... O patrão não atende aos domingos! Atende? Ele é médico? Não! Ele é vidente! Diga a ele que não sou o cliente! O meu assunto com ele é outro! E qual é o assunto? Ora, ele sabe! Sabe como? Ora, ele não é vidente? A minha rede estava tão gostosa! Olá! Olá! Seja bem-vinda! Seu Domingos? Sim! Você chegou bem na hora! Já estava me esperando? Sim! Eu previ a sua chegada há uns cinco minutos! Que bom! Podemos ir? Não! Agora não! E por que não? Na minha previsão, você só me levará às onze horas da noite! Ah, não! Eu não posso perder o meu domingo inteiro esperando pra te levar! E quem falou que vai perder? Vem comigo! Hã? Pode entrar e ficar à vontade! Hã? Hã? Pessoal! Esta é a pessoa que eu falei que viria passar o domingo com a gente! A Dona Morte! Oi! Olá! Oi! E aí? Oi! Tome! Providenciamos o maior com seu nome! Você previu mesmo a minha vinda! Claro! Não é à toa que sou o maior vidente do planeta! Vá se trocar e aproveite o domingo! Obrigada! Acho que não tem problema! Desde que o leve ainda hoje... E assim... A Dona Morte tem uma cortada matadora! Na próxima partida, ela vem pro nosso lado! Mais uma costelinha, Dona Morte! Só mais uma! Já estou comendo de gulosa! Só espero que a minha roupa sirva quando tiver que vesti-la! Hum! Delícia! Gol! Matei a partida! Bolão, Dona Morte! Agora, vamos dançar! Uhul! Dance! Dance pra valer! Hehe! Nunca me diverti tanto! A noite... Está quase na hora! Vou me vestir e levar o seu domingos! Hehe! Sinto o corpo cansado, mas a cabeça leve e descansada! Chame o seu patrão e diga que está na hora de ir! O patrão já foi! Como é? Foi pra onde? Ninguém sabe! Só ele! Depois do almoço, ele pegou um táxi pro aeroporto! A esta hora, ele pode estar em qualquer lugar do mundo! Fui enganada! Dona Morte! O chefe quer vê-la! Hã? Se eu estivesse na minha rede, nada disso teria acontecido! Ih! Dona Morte! Pode me explicar por que o seu cliente fugiu? Ele é evidente! Ele é evidente! Previu que eu viria e me distraiu pra poder fugir tranquilo! E o que pretende fazer a respeito? Pretendo revirar o mundo até encontrá-lo! Paris! Roma! Grécia! Havaí! E enquanto isso, o seu trabalho para? Sim! Mas... E quem vai pagar as suas viagens pelo mundo? O... O céu? Estamos em contenção de despesas! Estou tendo que fazer tempestades com a metade dos raios e trovões que costumava usar! Tive uma ideia! Já ouviu dizer que o criminoso sempre retorna ao lugar do crime? Claro! Mas o que isso tem a ver? Ora! Eu vou montar tocaia na casa dele até conseguir agarrá-lo! O plano é bom! Só que não pode ser durante o seu horário de trabalho! Nem eu quero isso! Pretendo sacrificar os meus domingos nessa missão! Assim é que se fala! Boa sorte, Dona Morte! E assim... Este meu plano foi genial! Mais cedo ou mais tarde, agarra o malandro! Vai, Dona Morte! Saca? Mas cá pra nós! Espero que seja mais tarde que mais cedo! He, he! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Veja o desculpe! E aí Amém.